Primeira cervejaria do nosso estufo Vamos conhecer a... Então, a gente tem que comprar uma cervejaria... Mas a gente já viu que é uma cervejaria... Inspirada nos vikings Isso... A cara de Elias É... O nórdico cearense Gostei do lema deles Então, a gente acabou de chegar E ele fica aqui em Nova Petrópolis Já bem, bem, bem pertinho de... Gramado Gramado E aí vamos entrar para mostrar os steps que eles têm E o ambiente aqui, muito bacana Porque eu estou morrendo de fome E a gente tem que pedir logo uma comidinha e uma cervejinha Vamos lá mostrar Olha Vários steps Dez fazer a verdade, né? Dez fazer a verdade Olha o ambiente A minha é uma Sour Ale Aqui ó É uma cerveja que ela é mais acerta Normalmente a galera coloca... Essa daqui ele disse que colocou limão Tem limão nela Aí ela fica mais azeda E dá aquele... Ah, boazinho Obrigada 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 E quanto é esse tamanho? É de 500ml É de 500ml É de 500ml Certo Essa daqui é uma Stout Feita com lactose Feita com lactose E pode? Vamos pular esse assunto Porque a legislação brasileira não permite que ele se coloque nada E a Alemã? Alemã... Pura Alemã é a escola pura Alemã não Isso aqui tá mais pra irlandesa A Alemã é a escola mais pura que tem Só recebe quatro elementos Quatro ingredientes Água Malte Malte Núpulo E levedura E levedura Que é o fermento Mas eu acertei Isso aqui é irlandesa Irlandesa Que é muito viking na Irlanda também Putz Ela é cheirosa Caramba Ela é doce Gostinho Gostosa Que cheiro bom Dá vontade Tipo de noite Em vez de tomar leite Eu vou tomar isso agora Não tem gostinho de baunilha com café? Tem Será que possível que é melhor do que a Guinness? Eu vou dizer a ele Ele vai ficar orgulhoso Uau Tem outro estilo da Guinness Mas? Muito, muito boa Você toma muito rapidamente Meu Deus Ela tem um gostinho de baunilha Um cheiro de baunilha Com um cítrico Certo Qual é essa? Essa é a Milk Stout Milk Stout Não Milk Stout é Sweet Stout Sweet Stout Eu vou perguntar ao Matheus Confirma pro Matheus Vai ficar legenda Aqui embaixo Vai ficar a correção Com asterisco Meu Deus Se você vier na Traum Que Ah! Olha aí o nome certo Que eu tava dizendo né? É Traum Que significa? Sonho Sonho Traum Não Traum Traum Significa sonho Em alemão Em alemão Essa cerveja é um sonho É E aquele sanduíche enorme Intransponível Tá sendo derrotado Por uma criatura de 49 quilos Sou eu É É muito bom Com uma batatona Acho que aí deve ter vindo duas batatas inteiras Só de Carboidrato Não é necessário Depois de um mês com carboidrato só De arroz e feijão Aí vem a criatura Meter o pé na jaca Só um pouquinho Tava muito gostoso Tinha um molho Tinha bacon Veja eu ainda to comendo E ela Eu tava com medo né amor Tá vendo né? As coisas mudam Tinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. A cervejaria farol não é muito perto do centro de canela não, mas até agora, olha aqui, vamos ver, vamos entrar agora, até agora parece bem bonito, organizado. Ele parece uma espécie de subúrbio, como se fosse uma área quase industrial da cidade, né? Isso, exatamente. Só que quando você entra, ela já é um todo reformado, bonito, um estilo quase hotel fazenda, né? É, verdade, exatamente, exatamente isso. Então vamos lá, vamos entrar, ó. Vamos pro... Biergarten. A gente mal chegou aqui. E já convidou a gente pra subir 360 de graus. Não, 130. 130 de graus. Acho que é pra abrir a sede, pra depois de beber. Então a gente nem mostrou a entrada. Podemos mostrar a entrada, mas... Vê. São 130 e poucos degraus. Mostrando as cervejas. Vamos continuar subindo. Porque depois de 260 degraus, a pessoa... Merece. Merece, né? E com pretzel. Tá quentinho. Seguindo o nosso tour cervejeiro, que é a cervejaria Farol, que fica aqui em Camela. É um pouquinho longe do centro, mas... Vale a pena. Vale muito a pena. A gente tem cervejas locais, né? Daqui, deles mesmo, produção própria. Tem Farol. E você sobe. São... 130 degraus. Então você acaba fazendo 260, só faz o exercício. Eles já aconselham você a fazer primeiro isso, porque quando você desce, você tá morrendo de vontade de tomar uma cerveja. E aí, o que você faz? Porque, né? Estamos aqui, vamos beber. Do lado de lá, tem o Lubier Garde. E a gente vai lá rapidinho depois, pra uma cervejaria Farol, ó. Vamos lá. O acesso é direto, ou você pode ir lá pra dentro, que é pro lado de cá. E se eu nem reparei, quando a gente chegou aqui, tinha um farol enorme em cima, a gente entendeu, né? Porque não era só um nome. Hoje tá um dia quinto do nada, então... Quando você pega uma sombra aqui... Fica bem gostoso. E começou agora... Nossa noite em Gramado. É, a gente voltou hoje de Praia Grande, em Santa Catarina. E pegamos uma estrada horrível. Muito tensa. Vamos registrar esse momento de tensão. Olha essa estrada. 20 km por hora. Era uma dica pra gente, então... Eu acho que foi a melhor das intenções, de fato. Mas a gente não tava dirigindo a Hilux. Ou a Dodge Ram. Então vamos falar muito sério isso agora. É. A dica de hoje, amiguinhos, é... Peguem a estrada que liga Praia Grande a Cambará. Não pegue essa bendita estrada. Se você não tiver um Hovercraft ou uma Hilux. Porque ela é de pedra. Ela não é uma estrada de barro. Ela não é uma estrada... Sabe aqueles percursos de 4x4 que a galera coloca pra você testar quando você vai comprar um jipe ou alguma coisa assim 4x4 e pronto? Mas voltando ao assunto. Aqui a gente tá na MF Cervejaria. É uma cervejaria que tem nada mais nada menos do que 50 taps de cerveja. 50 das pais e 30% são deles próprios. E 20% são de sociedades líquidas, como a gente chama. Então são de cervejarias locais. Mas todas elas são de cervejas artesanais. O hidromel não faz parte desse tipo de um desses tempos. Então seria uma outra opção de bebida. A gente agora começou a primeira. Então a gente vai tentar provar outras e outras e outras e eleger a melhor pra dizer aqui pra vocês o que vocês acham mais. Não gostou. Até agora o que é a melhor cervejaria? A de maracujá. Porque ela é refrescante e tem um cheirinho de... Parece um suquinho de maracujá assim. Mas tem a refrescância na garganta. Eu gostei mais da de maracujá porque... Não gostei da de hidromel. Que não é essa. Não é essa aí. Mas das que pediu. Das três que a gente pediu. Foi. A hidromel não gostei. Tem um gosto de vinho doce. O que foi? Foi o que eu mais gostei. A gente pediu uma farmhouse a eu de abóbora. Depois daquela ainda. Mas não tinha gosto de abóbora. Não tinha gosto de abóbora. Não sei do que tinha. No máximo abóbora queimada. Então vem pra cá. A pedida é normalmente. A gente viu que aqui o que mais sai é um mix de petisco. Que vem... Bicles. Bicles. Queijo, frango, salsicha, onion rings e acho que só isso, né? E aí é um prato bem grandão. Esse é o que sai aqui bastante, bastante, bastante. Com a cervejinha tem a mão pra petiscar e você come um pouquinho aqui e segue pra próxima. E aí, pra fechar, eu vou na Pilsen. E eu e a Ana, como sempre, como sempre não, né? Mas uma das minhas favoritas, a Sour. Até agora, a gente viu que tem umas cervejarias mais badaladinhas, tem umas cervejarias que parecem mais restaurantes, que funcionam mais, né, assim, com certas temáticas e tal. E outros que parecem mais pubs. É. A Grandia é mais pub. Isso, a Grandia parece mais um pubzinho modernoso e tal. Sim, é, baladinha que tinha um DJzinho, uma locando. Isso. Já a MF parece mais um restaurante. A gente tem muitas opções de pratos, inclusive. É diverso. Entre fushi, massa e... Tudo. Tudo em carne, comida chinesa, tudo. Mas é a que tem o maior número de cervejas. Não é menor. Não é menor. E outra coisa, eles abarcaram a cultura, né? Eles foram um temático, mas eles abarcaram a cultura. Então, que é a cultura nódica, de mitologia nódica e tal. Pois. Eles se inseriram mesmo. Meio que você sente a cultura do local lá. E eles trouxeram muitos ingredientes, colocaram tudo dentro de uma culinária que ficou muito fechadinha, ficou muito trancada, muito encaixada, muito rachada. Exatamente. Então, vale muito. Então, se você estiver saindo de Porto Alegre, aí faz a rota romântica e dá uma parada na trauma. Isso. Não vai se arrepender. E Nova Petrópolis. Exatamente. Aproveita pra conhecer a cidade de Nova Petrópolis também, que parece uma casa de brinquedos, uma casa de boneca. Vale muito a parada de Nova Petrópolis, seguir pra Gramado, ficar pro Gramado, depois vai pra Canela, depois faz a Fazenda de Balon, depois as esticas, sai por aí, conhecendo. É. E não esqueça de seguir a gente também, viu? Claro. Porque isso aqui ajuda a gente bastante a gente continuar fazendo conteúdo pra vocês. Dá o joinha aí, o like. É. E aí E aí E aí E aí